Olá, meus amores do Projeto Mundo Novo Paraíso. Aqui é a professora Joana de Artes, Desenho e Pintura, Céu das Artes. Hoje passando para deixar para vocês uma proposta bem bacana sobre colagem. Ainda vamos continuar com aquela aula que nós demos de colagem. Essa é uma outra aula. Vocês vão estar recebendo uma borboletinha em que vocês vão estar pintando algumas partes e a parte da asa vocês vão estar picando papel colorido e colando. Pode ser jornal, revista, cartolina, papel de seda, papel de presente, o que vocês tiverem, que dá para recortar e preencher toda a asinha dela, certo? Vamos usar bastante a criatividade. Vocês vão estar precisando também de lápis e canetinha para pintar o desenho, tá? E cola para colarmos as tirinhas. E aí o papel e as tirinhas que vocês estiverem em mãos. Espero que vocês façam com bastante carinho. mandem um joinha para a professora Joana, tirem uma foto ou gravem um vídeo vocês fazendo. E mandem aí para a professora que vocês fizeram e gostaram. Espero que vocês gostem de preencher com pedacinhos. Vamos aí fazer com que a nossa criatividade flore e preencha bem colorido. Um beijo grande, um abraço da professora Joana. Tchau, tchau pessoal. Até a próxima. Tchau.